Sai da frente rapaziada que Brasília tá sem freio O Brasil perdeu as tribeiras, tá andando de marcha ré Brasília está na banguela e se salve quem puder Parece cagar de rato, sem rumo, sem direção Onde passa faz estrago, rói mãe, pai e irmão Tá descendo ladeira abaixo da dó até de falar Ô bíblia, educação, tudo dá medo de olhar Na tecido imensalão já criou um paredão Lá esconde de tudo um corvinho genuíno Que protege só ladrão E o povo brasileiro parece faca cochilando na estrada Brasília vem da banguela, acorda rapaziada Só reza num bota-freio, é preciso manobrar E mandar essa carga desenfreada Pro Iraque pedra quebrar Não dá demais Não dá demais